Eu sou o professor Barros e hoje nós vamos falar sobre Como configurar transformador com center tape e outros no Proteus Por sugestão de um inscrito, nesse tutorial vou mostrar uma forma de configurar o transformador com center tape e até o transformador com quadros secundários no Proteus Já mostrei em um tutorial anterior como configurar um transformador simples com um secundário Se você não viu, sugiro que veja, o link está na descrição do vídeo Vou mostrar diretamente no programa Vamos abrir o Proteus Primeiro de tudo vamos pegar os transformadores Primeiro o transformador simples com um secundário Segundo o transformador com center tape Terceiro o transformador com quatro secundários Vamos pegar uma fonte senoidal Vamos montar o circuito, começando pela fonte senoidal A frequência 60 Hz Vamos configurar a tensão da fonte em 220 volts rms Escrevendo 220 vezes 1.414 que é a raiz quadrada de 2 Pois a amplitude da fonte deve ser configurada pela tensão de pico Vou alterar o tamanho da página para A3 Ficou bem melhor Vou colocar o primeiro transformador Vou colocar o primeiro transformador Um transformador simples Vou colocar voltímetros AC para verificar os resultados Tanto no primário Tanto no primário como no secundário Vamos configurar o transformador para 220 volts rms no primário E 12 volts rms no secundário Isto é feito no parâmetro COMPLETE FACTOR Primeiro escrevo a tensão no secundário Barra Depois a tensão no primário Vamos testar? Veja que tudo está funcionando perfeitamente A tensão no primário é 220 volts rms E a tensão no secundário é 12 volts rms Vou montar agora o transformador com o center tape Vou montar agora o transformador com o center tape Ligar em paralelo com o primeiro transformador Vou ligar dois voltímetros AC no secundário Vou ligar dois voltímetros AC no secundário Vamos configurar o transformador como foi feito no primeiro Cada secundário deverá ter a tensão de 12 volts Vamos ligar? Opa! Não deu certo! Como corrigir? Como existem dois secundários é preciso dobrar a impedância do secundário Que por default é igual ao primário Um R Vou colocar dois R São dois secundários Vamos testar? Feito! Está funcionando! Vou montar o transformador com quatro secundários Agora é para matar Quem vai usar isso? Mas vamos lá! Vou colocar quatro voltímetros em série Um para cada secundário Vou configurar o transformador como foi feito no primeiro 12 para 220 Mas agora já tem quatro secundários na configuração Mas aqui eles colocaram a indutância com o dobro do valor Como tem uma configuração para cada secundário Então todas as indutâncias deverão ser iguais Isto é, um enche Vamos testar? Pronto! Todos estão funcionando! Neste tutorial não estamos levando em conta a influência das indutâncias Estamos pensando em transformadores quase ideais Como é na prática para circuitos retificadores E fonte de tensão Usando pequenos transformadores Para diminuir mais ainda a influência das indutâncias Você pode alterá-las Por exemplo A indutância do primário poderá ser de 0.1 R Neste caso a indutância do transformador com o center tape Deve ser ajustada para 0.2 R O dobro No transformador com quatro secundários Todas as indutâncias deverão ser ajustadas para o mesmo valor 0.1 R Pronto! Agora você já sabe como configurar todos os transformadores do Proteus Para transformadores quase ideais Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal E não tem site? Tem sim! É bairrospd.com Lá você encontra o artigo em PDF Veja o link na descrição E muito mais assuntos sobre eletrônica Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros Obrigado!